Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão Alte Benó tá montado na falcão, cheio do torro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão Investi na dama só pra ver se a água tá brilhado E aí família Brasil? Brasileira! Uma boa noite pra geral, certo? A todos vocês que estão aí de casa, em todos os estados do Brasil Pelo mundo afora, tô ligado que tem brasileiro que curte batalha da aldeia ao vivo De direto aos países aí, certo? Então mano, muito obrigado pela atenção, pelo carinho primeiramente Espero que vocês todos estejam bem, desejando muita positividade nesse início de semana Lembrando que hoje é um dia muito especial, velho Temos aí a primeira seletiva do ano do Esquenta BDA 5 Anos O que que é o Esquenta BDA 5 Anos, velho? É simplesmente uma festa, live show que vai acontecer antes do nosso aniversário de 5 anos E serão 16 MCs, 8 deles classificados aqui nas seletivas E 8 MCs convidados com uma premiação de 10 mil reais em jogo, certo? E vai ter também sorteios especiais pra todo o nosso público que estiver assistindo E vai ter sorteio do quê? Por isso que eu tô falando, o Esquenta BDA 5 Anos vai ser histórico, galera Pela primeira vez na história da Batalha da Aldeia Vai rolar um sorteio ao vivo de um carro zero quilômetros pro nosso público Além disso, teremos sorteio também de um iPhone 12 E outro sorteio de um PS5, ladrão Tá maluco, velho? É disso que eu tô falando, galerinha Ó, é disso que eu tô falando, galerinha Um carro zero quilômetro, um PS5 e um iPhone 12 Sorteio ao vivo na nossa live Que vai acontecer dia 5 de abril Mês que vem, um meizinho pra gente ficar falando disso Pra gente ficar lembrando da importância dessa batalha Tá ligado? Além dessa premiação de 10 mil reais Pra você que quer participar Tá ligado? Pra você que quer participar Chega com nós que a gente vai soltar o link em breve Pra participar do sorteio Então, mano, tô muito feliz, velho Obrigado de coração, mano A todos vocês que apoiam Esse ano tem sido muito melhor que o ano passado Diante de todas as dificuldades E faz um ano que a gente tá sem ir pra rua, galera Tá ligado? Um ano sem encontrar vocês Sem abraçar, sem fazer aquela baguncinha na praça Então, essa festa vai ser uma comemoração muito especial E vamos trazer um show exclusivo Tá ligado, mano? Um show foda Eu não posso divulgar agora, mas Se Deus quiser, na próxima segunda Já temos a confirmação do show Já temos alguns MCs pra deixar vocês por dentro E já com o link oficial do sorteio E como que vai funcionar esse sorteio de carro zero quilômetro Como que vai funcionar o sorteio do iPhone e do PS5 Pra assistir a live Não custa nada, mano Você vai ligar o seu aplicativo, mano Sua internet E você vai assistir normal Pra participar do sorteio Você tem que comprar um número Que é, mano Aquele que vai fazer você ganhar a parada No valor de 20 reais, mano Tá muito suave esse preço, tá ligado? Então, mano, pra você ganhar todos esses prêmios, velho Vintola vai ser o valor do ingresso Pra concorrer a esse sorteio Fechou? Então, mano, em breve a gente solta mais as informações E vai ser lindo E, ó Vamos agradecer de coração A todos os nossos apoiadores aí, ó Os canais de React Que vem apoiando todos os nossos lançamentos musicais Muito obrigado de coração Alan Bela Ferpa React Manuel Picardo Kust Records Juliana Silva Doug Channel React Verso e Batida E Em Sérgio Esses são os canais de React Que tão fazendo aí A reação, análise de todos os nossos sons, mano Inclusive, se você faz React, mano Manda aí um recado pra nós Que vai ser muito da hora Poder mandar todos os nossos materiais Pra vocês reagirem, tá joia? E, mano Temos as páginas de divulgações, mano E os canais também de compilation Que são parceiros fiéis da BDA, mano Que é o Contest Rap Rimas Compilation Rimas Elaborada E Rimas Flow HD Todos esses canais são parças nossos aqui, mano Que tão ajudando nós pra caramba Em todas as nossas ações E vamos falar o nome dos MCs E aí, DJ? Ó, vamos chegar aqui do lado do DJ do França, mano Meu parceirinho O brabo tá na casa, mano Mandando as mais braba E aí, tudo bem? Mais ou menos, né, mano? Aconteceu essa tragédia com um amigo nosso ali Salve, Salvador Mas fora isso, tamo bem Exatamente, né, parça? Bagulho com o Salvador, mano Aconteceu aí no final de semana Porém, hoje O nosso irmão Apareceu em TV aberta E deu uma aula De como fazer As pessoas entenderem O que que é o rap E o respeito por ele, velho Obrigado aí, Salvador, mano Pela aula que você deu aí E ao vivo pra todos nós Show E, mano Vamos lá Aham Quem vai batalhar aqui hoje, família? Guri JP Deviozinha Pela primeira vez, hein Diretamente do RJ Pela primeira vez também Do Maranhão Ezequie Certo? Tubarão Da Baixada Santista Yongui Zona Leste Apolo E olha quem tá de volta Tão um ano sem batalhar Bichão diz que tá Tá pedindo pra pegar leve Diz que tá aposentado Mas eu tô ligado Que isso aí rima todo dia, velho Estudante tá na casa também Certo, mano? Temos aí, ó Carioca Maranhense E É isso aí, mano Carioca e Maranhense De fora do estado hoje, velho Lembrando que O primeiro e o segundo lugar Garantem a vaga Na final Do Esquenta BDA 5 anos Fechou? Vão acontecer Quatro seletivas Esse mês Pra grande final Que vai rolar Aquele sorteio Aquele show Tudo que eu falei No comecinho Já é? Então é isso, rapaziada E ó Um recadinho especial Pra todos os nossos Subs Você Que gosta De se inscrever Na Batalha da Aldeia Pra ajudar O nosso corre Pelo Amazon Prime Não esqueça De renovar Sua mensalidade Porque, mano Todo mês Você tem que ir lá E clicar em se inscrever De novo Porque o Amazon Prime Todo mês Ele renova Então, mano Não esquece De deixar o seu sub E compartilhar com nós E dar essa força Pra nós Fechou? Tamo junto, galera Vamos que vamos E aí Bora pro primeiro sorteio É, estamos aqui também Agradecendo de coração A produtora SH, mano Que mais uma semana Tá fortalecendo nós Certo, mano Equipe Aldeia E produtora SH Trazendo essa live De qualidade pra vocês Tá lindo, né, galera? Áudio, vídeo Tudo Na high quality De um a oito Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo É nóis É time de quebra Time de vilão Balde Benota montado na falcão Cheio do toro Chamando atenção Zona Leste Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo É nóis É time de quebra Time de vilão Tchau